E a Polícia Civil de Arassatuba divulgou o balanço da Operação Sinuelo, realizada ontem para combater crimes na zona rural. Cinco pessoas foram presas. A operação foi realizada depois de uma investigação que identificou criminosos envolvidos com furtos em sítios e fazendas da região. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços da zona rural de Arassatuba e onze dentro da cidade. Cinco pessoas foram presas. Um trator que tinha sido furtado em Jales foi recuperado. Os policiais também apreenderam duas armas de fogo, munições, dois carros, duas motos e 110 cabeças de gado. A suspeita é de que os animais tenham sido furtados de várias propriedades. O nome escolhido para a operação, Sinuelo, significa gado manso, usado no trabalho rural.